Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos fazer a instalação do interruptor adicional para acionar a fechadura elétrica no nosso interfone coletivo. Beleza pessoal? Vamos lá! Bom pessoal, está aqui o nosso painel para demonstração do vídeo. Está aqui o nosso porteiro coletivo, o interfone coletivo de 4 ramais. E no nosso canal tem um vídeo ensinando a instalação desse equipamento. Beleza? Então hoje nós vamos demonstrar a instalação do interruptor adicional. O interruptor pulsador para abrir a fechadura elétrica. Ele em conjunto, ele em paralelo com o interfone, ele vai acionar a nossa fechadura elétrica. Beleza? Aí ó, dá um... Ao você acionar o interruptor... A fechadura já abre. Está vendo? Aperteu o interruptor, a fechadura elétrica vai abrir. Ok? Bom pessoal, está aqui o nosso interruptor pulsador. É daquele interruptor de campainha. Que você instala para chamar a campainha aí na sua casa. O que acontece? Você vai passar o cabo, um cabo flexível ou outro de sua preferência aí, flexível, no mínimo de um milímetro, beleza? Como eu fiz aqui, e levar ele até o porteiro coletivo aqui, beleza? Fazer com que ele chegue no porteiro coletivo. Feito isso, vamos aqui para o fechamento no nosso interruptor pulsador. O interruptor adicional. Tem aqui dois bornes, ó. Você vai entrar com uma perna num borne e a outra perna no outro borne. Não tem inversão de... Tanto faz se você inverter aqui ou não, beleza? Isso não influencia em nada aí. Bacana? Feito isso, você fecha o interruptor. Próximo passo, pessoal. Eu vou falar aqui agora do fechamento. Aonde vai ser ligado os cabos que vêm do pulsador, do interruptor adicional aí. Seguinte, um dos cabos do interruptor pulsador, interruptor adicional, vai ser ligado no borne 4. Beleza? E o outro cabo que vem do interruptor vai ser ligado no bornezinho aqui comum. Tá ok? Eu vou estar demonstrando essa instalação aí para você. Bom, pessoal. Você vai conectar aqui, ó. No bornezinho de comum. Um cabo de 1mm, de uns 15cm mais ou menos. Para estar fechando aqui os nossos cabos que vêm do pulsador e da fechadura. Por quê? Porque aqui, ó. É muito fechadinho aqui esse borne. Ele não vai caber dois cabos. Ele é no máximo um cabo só. Entendeu? Ainda mais de 1mm. Tá ok? Então, é o seguinte. A gente instala um pedaço de cabo fazendo uma ponte e alimentando o cabo do pulsador e o segundo cabo da fechadura. Por quê? Porque a fechadura também precisa do borne comum também. Tá ok? Então, é isso. Nós vamos conectar um cabo aqui. Uns 12, 15cm. Fazendo uma ponte. Para a alimentação da fechadura e do nosso, e do cabo do nosso pulsador. Eu vou fazer esse fechamento aqui e volto para te mostrar aí. Tá ok? Bom, pessoal. Ficando dessa forma aí. Os cabos unidos, ó. Tá vendo? A pontezinha sai do borne comum. E alimenta o cabo da fechadura e do nosso interruptor adicional aí. Beleza? E esse é o primeiro cabo. Isso aqui eu estou fazendo com o primeiro cabo que veio do botão adicional. Tá ok? Feito isso, você isola. Eu vou isolar. Beleza. Agora o segundo cabo, pessoal. Que vem lá do interruptor adicional. Ele vem aqui, ó. E ele entra no borne. De número 4. Da chamada aí. Como eu mostrei no vídeo. No início do vídeo aí. Eu vou redar o cabo aqui, ó. Ele entra no borne 4. De chamada 4. Tá ok? Olha lá. Ele entra no borne de chamada 4. Bom, pessoal. É isso. Feito isso. Eu vou isolar aqui. E vou fechar o porteiro coletivo. Para teste agora. Feito isso. Tá pronto a instalação do interruptor e adicional. Tá ok? Beleza? Bom, pessoal. Tá aí, ó. Os cabos isolados. E é como eu falei. Aqui o nosso interruptor. Saem dois cabos dele. Chegando aqui no nosso porteiro coletivo. Vamos ser ligados. Um cabo no borne de comum. E um cabo no borne de chamada número 4. Não pode ser ligado no borne 3, e no borne 2, e no borne 1. Porque senão não funciona. Tá ok? Então é isso. Eu vou estar fechando agora o porteiro coletivo. Fechando aqui o nosso interruptor. E testando aí. Beleza? Bom, pessoal. Agora vamos aos testes aí. Mas antes de nada. Eu vou testar aqui o porteiro coletivo. Eu aperto o botão de chamada 1. No qual foi instalado o monofone. E ele funciona normalmente. Aciono a fechadura do monofone normalmente. Através do monofone normalmente. Olha lá. Não influencia em nada. Não atrapalha em nada. E aqui agora eu vou acionar a nossa fechadura elétrica. Pelo nosso interruptor aí. Eu aperto, pressiono o interruptor. E ele funciona. Então é isso, pessoal. Tá aí o vídeo. Gostaria de mandar um abraço aí pro Mardel Moreira. Que deu essa sugestão desse vídeo aí. Tá aí, Mardel Moreira. Um abraço. Obrigadão pela sugestão do vídeo aí. Espero que te ajude. Beleza? Espero que ajude a todos vocês aí. Tá ok? Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.